Se você tá beijando com a cabeça em outro lugar Calma, relaxa que eu vou te fazer superar Não vai faltar fogo, um love safado, arrepio gostoso Corpo suado, o que ele não fez na sua cama, deixa que eu faço Ele te magoou, feriu seu coraçãozinho E vem chorar no meu colinho, vem chorar no meu colinho Ele te magoou, feriu seu coraçãozinho E vem chorar no meu colinho, vem chorar no meu colinho E sei que tá beijando com a cabeça em outro lugar Eu disse calma, relaxa, vou te fazer superar Mas não vai faltar fogo, um love safado, arrepio gostoso Corpo suado, o que ele não fez na sua cama, deixa que eu faço Ele te magoou, feriu seu coraçãozinho E vem chorar no meu colinho, vem chorar no meu colinho Ele te magoou, feriu seu coraçãozinho E vem chorar no meu colinho, vem chorar no meu colinho Vai, 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 vai E faz o cara no paredão, WM na danzinha, chama, vai, vai É o Natanzinho, W, E